O torcedor trezeano ainda não conseguiu absorver a fase turbulenta que o galo vem passando dentro de campo A reformulação no elenco e a filosofia de trabalho do técnico Leandro Campos não surtiram o efeito esperado pela diretoria E por isso, a relação anda meio estremecida com aquele trezeano acostumado a frequentar as arquibancadas do presidente Vargas O grupo alvinegro até compreende a postura de grande parte da torcida, mas pede paciência para reverter o quadro negativo A melhor forma de apagar a má impressão é intensificando os trabalhos para aplicar tudo aquilo que foi planejado no campo de jogo Na noite desta quinta-feira já surge uma ótima oportunidade para a reconciliação A equipe enfrenta o Atlético de Potengi em um amistoso às 8h15 no PV E o resgate do bom futebol pode servir para o início de uma nova relação Com a grande possibilidade de se transformar numa romântica e já conhecida história de amor